no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui agora oito e quarenta e dois e essa é sobre uma história verdadeira, né? Lá em Tocantins aconteceu isso, né? Após quase oitenta anos juntos, um casal de idosos centenários morrem no mesmo dia com apenas quatro horas de diferença. Pois é, gente, o caso aconteceu no interior de Tocantins e chamou atenção pela união dos idosos centenários, inclusive após a morte, sim. O casal de idosos Mamédio Alves Magalhães e Ana Araújo Magalhães, moradores da cidade de Paranã, na região sul do Tocantins, chamaram a atenção de veículos locais após uma coincidência em suas mortes. O homem tinha cento e cinco anos e acompanhou a sua esposa, que tinha cem anos, por quase oitenta anos de relacionamento, como informou a TV local. Contudo, na manhã da última quinta-feira, dia vinte e nove de junho, Ana, que estava internada, deixou o hospital após saber que o marido sequer se alimentava, sentindo a falta dela. Com a medida, foi então o seu marido, seu Mamédio, que acabou sendo internado, deixando de emitir sinais vitais durante a madrugada. Na manhã seguinte, cerca de quatro horas após o óbito do marido, Ana também faleceu. Bom, vou explicar melhor. A história foi detalhada pela neta do casal Centenário e Diana, em entrevista à emissora, que ela acrescentou o seguinte, a piora na saúde da companheira, fez o idoso, seu Mamédio, se preocupar tanto a ponto de se despreocupar com ele mesmo, da própria saúde dele. Ele tinha cento e cinco anos, mas ainda falava, estava lúcido, lúcido, diz a neta e Diana. Ela já não era tão lúcida e se acalmava somente quando a gente falava o nome Mamédio. Quando era meio dia, ela perguntava se a gente tinha dado comida pra ele. Essa era a preocupação. Ela não lembrava o nome de mais ninguém, só o dele. Velório emocionante, claro, e não poderia ser diferente. No mesmo dia, o velório ocorreu na fazenda, onde eles moravam, e o encerro foi encerrado na manhã do último sábado, então dentro da própria propriedade, conforme já tinha sido solicitado pelos idosos e os jazigos do casal, permitem que eles fiquem muito próximos, pra que ao contrário dos votos matrimoniais, perdão, nem a morte os separe. Pois é, essa notícia então, muito bacana e claro, enfim, com esse, com triste fim, mas enfim, gente, uma união de oitenta anos juntos, né, deste casal centenário e que olha só, né, sentindo a falta um do outro, acabou acontecendo desta forma, né, quatro horas de diferença do óbito deles. Bacana, né, gente? Nossa história virídica aqui na mensagem do dia de hoje, com o apoio da Colchões Ortobom, loja exclusiva, Ortobom de Feliz, tem as melhores noites de sono da sua vida com a Ortobom, a tecnologia e conforto que você merece. Informações no nove nove sete vinte, nove sete vinte e cinco, com a equipe especializada da Ortobom, a Andréia, o João Matheus e a Ellen. No Ligação Total, mensagem do dia.